E aí galera aqui quem fala é vindo aqui pra vocês mais viscais do universo e hoje a gente tá aqui para trazer o vídeo com a novidade muito atrasada galera que eu trouxe que acho que vocês já sabem o que é né que é o novo ataque aqui do Godzilla 2019 que agora que a gente usa o encontrão dele é investido o ataque que ele começa a correr a gente consegue mover o Kaiju pra deixar o que a gente quiser isso aí é uma coisa nova digamos assim né porque não é tão nova porque eu como sempre atrasei pra trazer o vídeo já faz quase que três meses que lançaram essa atualização essa novidade mas atualmente isso continua sendo uma coisa que nós vamos assim né porque só o 2009 tem essa mecânica que nenhum outro Kaiju que tem que tem um encontrão né consegue mudar a direção a gente olha aperta e ele gosta da direção não adianta tentar virar mas com o 2009 agora dá pra fazer isso ó dá pra ir trocando a direção que ele avança isso é muito bom porque agora dá mesmo pra usar isso aqui como encontrão né porque basicamente né a gente usava se o bichinho se virasse a gente ficava preso na animação aí dependendo disso mais atrapalhava do que ajudava do que ajudava só que agora a gente pode tá virando dependendo né porque primeiro ele dá uma investida aí sim né quando ele vai dar as garradas aí dá pra virar o bichinho então tá muito bom agora e isso não funciona na água pelo que eu vi né deixa eu ver aqui não na água ainda vai pra frente não me mentiu não tá atacando ninguém né então vou atacar ele mesmo ó opa ele já usou aqui o ataque então vou ter que usar aqui né aí ele fez errado então olha o outro ali mas de boa ó eu ataco ele deixa eu ver uma coisa ó olha lá viu só galera antigamente eu tinha ido pra trás dele só que agora eu consegui virar e fui na mesma direção que ele então tá muito bom agora olha lá e volta bem rápido viu olha lá já conseguiu usar de novo olha lá matei aqui o bichinho olha lá pode sair aqui também né olha só cuidado que aquele 2021 dá pra ver né que ele quer se meter olha lá morreu vou atrás dele agora né se eu vier é vou usar aqui mesmo eita apertei os 5 na hora pra apertar os 5 nossa virou uma confusão isso aqui meu pra eles me afastar olha lá lá vem o rage pra menos eu comprei um pouco da minha vida será que é uma boa usar aqui que esse ataque aqui galera ele fica um tempão na animação olha lá o cara ele tá se metendo nossa tem que matar logo e lá vem o outro e lá vem o outro fiz errado meu ele tinha que ter continuado olha lá continua meu sai 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 ai porcaria ai o cara conseguiu errar teve essa proeza só tem que vir aqui ó e acho que não acho que eu morro porcaria ah fio mal de chão olha lá e vejo como a gente tem que usar ele né como um ataque corpo a corpo mesmo nossa eu morro é tinha que ficar mais afastado vacilei agora eita é um monstro de senhora aí galera vamos ver se consigo tacar ele daqui da água acertei ele abaixou aqui peraí nossa não deu meu ae agora foi né agora eu não quero vai acaba logo com isso peraí que eu realmente não sei como fazer isso com 2019 ae foi consegui agora eu consegui cara aqui eu deixo pelo menos em 50 que aí eu posso ter o meu aqui né pra quando a coisa ficar feia ó ela tava na minha direção é nossa agora foi um lag viu do servidor é é essas do lag agora que parece olha lá agora voltou olha lá eu vou dando dano no carinha acho que acho que vai fugir né bebê toma eu acho que esse é o atalho galera pode dar no máximo uns 600 de dano pelo que eu vi ae acho que peguei a minha galera eu aperto aqui pra cima e solto o teclado que eu fico segurando aqui pra eu me mover mas só ver ó vou apertar é ó é isso mesmo mira pra cima e desubstino ainda não fico apertando não o botão pra ir pra frente ó vou apertar pra frente aí ó buga não funciona aí ó pelo menos eu só peguei a manha né como funciona aí ó muito bom ó aqui ó mútuo ó boa já acertei ela com esse ataque que é basicamente inútil galera que demora muito pra dar animação ó usar aqui corpo a corpo nossa me matou ainda é não deu né mútuo é muito forte ó mesmo que isso me dá bem nossa quase que eu viro isso aí ó tava com medo aquela mútuo se meter mas não vai não pelo que eu vi ih ferrou esses essa a merda meu quase que eu matava mas esse desgraçado ali se meteu é esquece então ó vou pegar esse isso aqui nossa agora não foi agora bugou tá aí ó nossa maldição meu toda hora isso ae olha lá aquele set maldito ali só esperando pra se meter é aqui ó demora uma eternidade depois ae isso ataque desgraçado pra ele aprender é bom né você time não é só aí se mete na trilha dos outros mas não quer que eu se mete na trilha dele ai ai planejou esse universo quem é que esse cara vai querer ele vai me atacar que eu quero ir atrás daquele último ali meu acertei tudo não buga meu nossa ele conseguiu se desviar ainda tem que matar logo porque senão aparece um bicho aqui pra se meter ae consegui meu e ele só vai dar o fortão bora ver será que eu consigo gente cadê isso olha lá pra mim agora é minha estamina né boa meu quase que a falta de estamina me mata viu olha lá o bicho ali tá ocupado eu vou atacar esse cara agora ó pra ver se eu possuo agora sem ninguém pra se meter ah meu tá dando os lagalhos aqui o servidor opa ae ó agora eu consigo vou vou dar aqui ae eu consegui meu boa eu consegui eu dei aqui um bote e olha só o lagalho de novo nesse servidor olha lá uma vez que eu sigo ainda oh oh nossa vou morrer nossa meu se meu ataque fosse mais sábado eu ganhava é muito pouco mas então quero vocês meus vídeos por aqui espero que vocês tenham gostado infelizmente esse servidor tá muito lagado então não vai dar pra questionar mais não mas de boa só deu aqui um resultado satisfatório só deu possível também né essa nova mecânica aqui mas assim porque o ataque é o mesmo a única diferença que agora dá pra mudar a direção que isso é uma coisa muito boa eu espero que os outros ataques também recebam uma modificação parecida ok mas é isso tamo junto eu fui bye